Uma notícia infelizmente muito triste neste domingo, acabou falecendo o nosso talentoso ator. Veja esse vídeo para você entender o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para as notícias. Rodrigo Santoro é um dos atores brasileiros mais bem-sucedidos. Atualmente o artista segue carreira internacional e atua em um seriado americano da Paramount+. O famoso também já atuou em alguns filmes fora do país depois que deixou de fazer folhetins. Rodrigo Santoro hoje está com 48 anos de idade e segue trabalhando como ator morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. O famoso faz parte do elenco da série Wolfpack, Drama Adolescente Sobrenatural, baseado no livro de Edouvan Belkman, interpretando Garret, pai de dois filhos adolescentes. No Brasil, Santoro esteve recentemente no seriado Sem Limites, em 2022, da Praia em Vídeo, e em sessão de terapia, em 2021, do Globoplay. Ele também esteve no filme Sete Prisioneiros, de 2021, da Netflix. O ator é um dos poucos brasileiros que trabalharam ao lado de grandes nomes de Hollywood. Em 2003, mesmo ano que interpretou Diogo em Mulheres Apaixonadas, Santoro fez sua estreia no cinema nacional ao interpretar Hande no filme As Panteras. E ao lado de Cameron Dias, Gilberman e Demi Mori, também já atuou com nomes que incluem Nicole Kidman, Dick Carey, ao longo da carreira. Desde seu primeiro passo no mercado internacional de cinema, Santoro esteve em outros títulos, como 300, Ben U e no seriado Lost. Em entrevista ao G-Show, em dezembro de 2022, durante a CCXP, o ator falou sobre ter o status de astro internacional. Não caiu essa ficha ainda. Eu sou um artista que trabalha pelo mundo, mas eu não me coloco em nenhum lugar de astro internacional. Ano passado, por exemplo, eu trabalhei na Espanha, a série Wolfpack. Eu fiz nos Estados Unidos, dois anos atrás eu fiz Os Sete Prisioneiros, no Brasil. Eu diria que vou onde está a oportunidade de trabalho que me estimule. Mexa comigo de alguma forma, disse. Sua última novela na Globo foi em 2016, quando atuou em Velho Chico. Outros folhetins que contaram com Santoro foram Olho por Olho, Explode Coração, Suave Veneno e Estrela Guia, em 2001. Rodrigo Santoro é casado com a modelo Mel Frucwick. Desde 2016, os dois são pais de Nina, de seis anos. Diogo é filho de Lorena e Rafael e mulheres apaixonadas. Apesar da fama de mulherengo, o rapaz aceita se casar com Marina após a jovem engravidar. O personagem também se envolve com Luciana, causando atritos entre ela e sua noiva. Mesmo depois de ver Diogo e Luciana se beijando no dia do seu casamento, Marina não desiste de se unir oficialmente ao rapaz. Mais adiante da trama, Marina perde o bebê que espera. Essa será a brecha que Luciana verá como uma oportunidade de voltar a se relacionar com o primo. Nem mesmo o romance dela com César irá impedi-la de correr atrás de seu verdadeiro amor. Depois de muitas intrigas entre o triângulo amoroso de mulheres apaixonadas, Diogo e Luciana ficam juntos no final da novela, o rapaz volta ao Brasil para ficar ao lado de sua amada. Pois é gente, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam bastante do ator. Se gostam, deixem nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Criadores de Friends, Martha Kaufman e David Cranny, lamentaram a morte de Matthew Perry em uma declaração oficial assinada também pelo bem como produtor executivo da sitcom Kevin Brick. No comunicado, os três relembraram como o ator conquistou o papel de Schlandle e o definiram como brilhante. Este realmente é aquele em que ficamos com o coração partido, escreveram em referência a estrutura que dava nome a todos os episódios da série. Estamos chocados profundamente e entristecidos pela morte de Matthew Perry, nosso querido amigo, ainda parece impossível. Tudo que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas. Ele era um talento brilhante, é clichê dizer que o ator é quem torna seu papel único. Mas no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o primeiro em que o vimos incorporar o papel de Chandra Bing, não havia mais ninguém para nós. Nós sempre vamos nos lembrar com carinho da alegria, da luz e da inteligência que ele trazia a cada momento. Não só em seu trabalho, mas na vida também. Ele era sempre a pessoa mais engraçada na sala. Mas, mais do que isso, ele era a mais doce, com um coração generoso e altruísta. Nós mandamos todo o nosso amor a seus familiares e amigos. Este realmente é aquele em que ficamos com o coração partido. Mateu Perry foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, no último sábado, em um aparente afogamento ocorrido em uma banheira de hidromassagem. Muita gente está questionando se foi um acidente mesmo ou se tiraram a vida dele da pior forma possível. Ele tinha 54 anos. Sua colega de série, Maggie Wheeler e James, também o homenageou nas suas redes sociais. Infelizmente, nós perdemos o nosso talentoso ator que com certeza fará falta. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Se vocês chegaram até aqui no final do vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.